Oi gente, tudo bem? Nós estamos em um clube aqui de Scone. Aqui é como se fosse um clube de cidade normal, igual em Paesandu, por exemplo, que tem o clube olímpico de Maringá, entre outros clubes que tem na cidade. Aqui nós pagamos 4 dólares por pessoa para entrar, você dividir a tudo. Você tem duas opções, você pode pagar o ano todo para a família toda, que eu não sei o valor, ou você pode vir no dia e pagar os 4 dólares no dia que você vir. Então se você vir uma vez por mês, você vai pagar 4 dólares e assim vai. Esse aqui é um clube bem legal, é uma piscina olímpica, ela é de 25 metros. Vou dar uma filmada, amor. Ele não é grande, mas para você vir, curtir, aproveitar um pouquinho, porque aqui é muito quente, já está ótimo e espero que vocês tenham gostado, é muito diferente daí, é bem parecido, mas é legal para vocês conhecerem. Até mais!